Bom pessoal, hoje eu gostaria de analisar com vocês essa matéria aqui do Jornal da Cidade Online, site de notícias na internet, onde informa o seguinte, a audiência do Jornal Nacional despenca e atinge índices alarmantes para a Rede Globo de televisão. Por que será que a audiência do Jornal Nacional tem despencado? Aí a matéria traz uma foto do William Bonner e informa o seguinte, o Jornal Nacional está enfrentando as consequências da crise de audiência nas novelas, que estão atraindo cada vez menos público para o programa. Antigamente, as novelas tinham enredos excelentes, atores excelentes para os padrões de cada época. E aí, quando terminava uma determinada novela, a audiência para o Jornal Nacional já estava alta, já entrava com um índice de audiência que aumentava com aquelas pessoas que iam chegando na hora do programa. Agora, as novelas não têm mais audiência, não tratam mais de assuntos que interessam à sociedade brasileira e, por isso, estão sendo desprezadas. Pior do que isso, estão sendo repudiadas. Na segunda-feira última, o telejornal comandado por William Bonner, que dedicou grande parte de sua edição à cobertura da guerra entre Israel e o Hamas, registrou a segunda pior audiência em 33 semanas para um dia da semana, de acordo com dados da Cantar e Bob Mídia, que levam em consideração a audiência da grande São Paulo. Imagina se eles fossem realmente medir a audiência do restante do Brasil. É claro que a internet, as mídias sociais, elas ajudam a formatar essa realidade que está sendo vivenciada pelo Jornal Nacional e pela Rede Globo de televisão. Mais do que isso, a liberdade das redes sociais. Porque o Jornal Nacional sempre foi um produto de impostura, sempre foi um produto de tratar as pessoas com total desprezo, de negar completamente a autonomia, a autodeterminação do povo brasileiro em relação a todo e qualquer assunto. Para que se tenha ideia, o senhor William Bonner, há um tempo, ele chegou a comparar o cidadão médio brasileiro com o Homer Simpson, ou seja, um elemento completamente imbecilizado à frente da televisão. E este é o senhor que ainda detém os maiores índices de audiência, apesar dessas informações que nós estamos trazendo aqui. Diz a matéria ainda, o Jornal Nacional obteve 24,3 pontos de audiência no índice geral. O registro mais baixo do ano, em uma segunda-feira, ocorreu no dia 20 de fevereiro, durante o feriado de carnaval. Bom, uma outra questão que é compreensível para essa queda da audiência do Jornal Nacional é a situação que o Jornal Nacional é um produto, produto jornalístico, produto televisivo, ele provoca frente aos espectadores da televisão. A indignação, ele provoca a ira das pessoas, porque traz informações que muitas vezes são completamente irrelevantes. A gente vê, por exemplo, queimadas na região amazônica, a violência no Rio de Janeiro e o Jornal Nacional tratando sobre as elas do Planalto. Bom, o que é que diz ainda aqui essa matéria? O início da terceira semana da novela Elas por Elas deve ser um remake, eu não assisto, mas Elas por Elas foi uma novela muito famosa, com o Luiz Gustavo, que passou nos anos 80. Agora está sendo exibida essa novela, muito provavelmente um remake. Me ajude aí, se for, coloque aqui nos comentários, às 18 horas. Também foi preocupante, marcando apenas 17,2 pontos, quase 3% a menos do que na estreia, quando alcançou 20 pontos. A novela Fuzier, que está em sua nona semana, também não está apresentando sinais de recuperação. Os 19,4 pontos obtidos nesse dia, nessa segunda-feira dia 9, que nós estamos analisando aqui, é uma semana atrás, portanto, representam a pior audiência de uma segunda-feira, até o momento com queda de 5 pontos percentuais em relação ao primeiro episódio, que registrou 24 pontos. Bonner, sem dúvida, está muito preocupado com toda esta situação, que é uma realidade que já vem acontecendo há algum tempo, não é de agora. Veja aqui o que é que diz essa outra matéria. Antes, eu quero só trazer uma informação aqui, que é uma análise minha, acerca desta questão. Audiência. Como é que se conquista a audiência? Penso eu, como jornalista, comunicador, profissional, que é o seguinte, primeiro de tudo, você tem que ter regularidade. O apresentador e o programa têm que acontecer todos os dias. Segundo lugar, tem que ter pontualidade. Tem que começar todo dia na hora certa. O cidadão tem que saber que vai começar naquela hora, e tem que saber que o programa vai acontecer. E aí ele vai criando aquele engajamento, vai criando aquele sentimento de expectativa em relação ao programa. E o terceiro ponto, porém, mais importante do meu ponto de vista, é exatamente a participação popular. É o povo participando. O povo tem que participar do programa. Tanto é que quando o jornalista se isola, como é o caso do Jornal Nacional, para criar as pautas de acordo com os interesses editoriais escusos, obscuros, muita vez, de determinada empresa de comunicação, a população passa a repudiar, passa a ignorar completamente a sua existência, e é o que está acontecendo. Durante um determinado período, o Jornal Nacional, até que tentou chegar mais perto da população ao cobrir com uma certa profundidade manifestações populares, embora o seu histórico não seja disso. Mas em determinado momento, eu estou dizendo, não no todo do Jornal Nacional. Porque se a gente for analisar o todo, lamentavelmente, o Jornal Nacional é uma decepção total. Lembro-me aqui, 1984, Campanha das Diretas já, Eu era estudante secundarista, mas acompanhava atentamente o movimento político do país e do Estado aqui do Piauí, porque escrevia uma coluna semanal para o Jornal do Piauí. Era uma crônica de temática estudantil, e naquela época o movimento estudantil estava muito envolvido com a campanha das diretas. A Rede Globo de Televisão, ao noticiar a manifestação das diretas em São Paulo, disse o seguinte, Aqui está acontecendo uma manifestação popular em homenagem à cidade de São Paulo, porque era o aniversário da cidade, tentando esconder a manifestação do povo pela direta, pela eleição direta para a presidência da República, veja você. Aonde se queria chegar com isso? É exatamente isso aqui que nós chegamos. Veja aqui o que é que diz essa outra matéria. Dado chocante, vem à tona e revela que o Jornal Nacional perdeu quase metade do seu público. Nossa Senhora, realmente é assustador para a empresa, viu? As coisas não estão nada fáceis para a Rede Globo. Mesmo com a volta da Mamarta, através do governo do ex-presidiário Lula, a ressurreição da emissora continua a passos lentos. Demissões, escândalos e a queda avassaladora de audiência ilustram esse cenário. Recentemente, uma revelação mostrou o tamanho do rombo de público que não consome mais a Globo, sobretudo o Jornal Nacional. Sob o comando de William Bonner, o JN perdeu quase metade do seu público nos últimos 20 anos, é o que aponta o estúdio. É como eu disse, para que o Jornal Nacional mantivesse esse público, mantivesse essa audiência, precisaria tratar as pessoas com decência, tratar a audiência com respeito. E aí vai perdendo para as outras emissoras, surgiram outras emissoras, surgiram as mídias sociais, as redes sociais, canais como esse, outros mais, que falam para as pessoas aquilo que elas querem ouvir e com isso vão obtendo credibilidade, crescimento e, principalmente, engajamento. Então, só para que você tenha uma ideia, para a gente fechar aqui o nosso vídeo, em 2004, o noticioso, que já era comandado por William Bonner, registrava cerca de 39,8 pontos de Ibope na Grande São Paulo. Já em 2023, esse número despencou para 23,5 pontos, uma queda de 41%. Em outras cinco capitais, o programa jornalístico também perdeu força nos últimos cinco anos. Dorma-se com um barulho desses. Se gostou do vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. Aqui, Tony Rodrigues, Além da Notícia.